Ele tentou de todo jeito inventar que as urnas não eram confiáveis Vai ser comprovado da minha parte, fraude nas eleições Vai ser comprovado da minha parte, fraude nas eleições Jair, você podia comprovar? Vai ser comprovado, tá ok? Mas Jair, você podia trazer qualquer prova, absolutamente qualquer uma As provas serão apresentadas, tá ok? Jair, tem seis meses que você tá falando disso, Jair É só esperar, são setenta e duas horas Depois das setenta e duas horas, vou ter quarenta e oito horas E aí vai ter setenta e duas horas, tá ok?